Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom? Chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, corre lá, me segue no meu Instagram, arroba brazucando. Só lá você fica sabendo de tudo o que acontece. Galera, eu falei e vocês não acreditaram. A Negona já foi embora. Não ficou cinco dias aqui na loja. Foi só lavar, dar aquele trato, que você sabe, né? Carioca não aguenta ver uma bicha dessa. Eu tô aqui com o meu amigo Adriano. Alexandre, Alexandre. E a sua respectiva esposa? Luciane. Luciane, que faturaram essa máquina diretamente do Rio pro mundo e agora é montada. Gente, obrigado, viu? Eu que agradeço. Mas chegaram aqui, olharam pra mim. A gente tava te procurando, não conseguiu te achar no Whats. Mas a vida conspirou pra eles me acharem fisicamente. Obrigado, cara. Nada, a gente agradece. Obrigado mesmo. Obrigado a você também. Foi um excelente negócio. Que esse carro traga muita alegria, muita felicidade. Que abram as portas da América. Abriu, né? Já abriu, já. Abriu a porta, nada. Abriu, foi porteira. Portão mesmo. Gente, obrigado. Nada, tudo junto. Obrigado. Opa, tudo junto. Entendeu? Me seguia desde o Brasil. Mais de dois, três anos seguindo. E hoje estamos aqui concretizando esse primeiro passo. Primeiro de vários passos que eles vão concretizar aqui na terra do Tio Sam. Isso aí. É mesmo? Vou dar mais um 360 aqui que o pessoal vê. Porque merece. Olha pra isso, gente. Meu... Mas como diz o pessoal lá do Rio, mas meu baguá. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Mais um casal brazuca. E tem os filhos também, né? Olha o interior dela. Olha pra trás. Eu falo, Bobo. Vocês não acreditam. Galera, Honda, Toyota é a certeza de dinheiro na mão. Felicidade garantida. Mecânico odeia esses carros. Porque lá eles não vão. Aliás, só vai pra trocar óleo, pneu, essas coisas. Mas olha só. O próximo pode ser você. Nós estamos aqui sempre fazendo o melhor para a nossa comunidade. Para o nosso povo. E olha, eu vou ficando daqui. Quem sabe esse vermelhinho ali não pode ser do próximo casal brazuca que vai vir. E tem aquele outro vermelhinho. Olha o Isaac lá, a carinha dele. Ele também já faturou o dele. Galera, eu vou ficando por aqui. A chuva vai cair. Vocês daí. Eu vou fazer uma corte agora online. E já já eu faço um vídeo contando o que aconteceu. Por que aconteceu? Quem estava lá? Quem são os envolvidos? Brazuca. Entendeu? Da onde vem? Para onde vão? Fica com a gente. Segura, 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 segura. Nossa, tá parecendo Brasileira, Brasileira. Tchau!